Olá, acompanhe agora as notícias do Governo Federal aqui no Repórter NBR. Mais transparência para acompanhar a execução de 98 mil obras em todo o país. Informações como valores investidos, andamento físico, execução financeira e o local das obras com recursos federais estão disponíveis para consulta no painel de obras lançado hoje pelo Ministério do Planejamento. Que tal saber como anda aquela obra do seu município pelo computador ou pela tela do celular? Com a plataforma painel de obras criada pelo Ministério do Planejamento, é possível acompanhar como está a construção de hospitais, creches e estradas perto da sua casa. A plataforma reúne informações de mais de 90 mil obras em todo o Brasil, custeadas pelos programas SICONVE, PAC e também pelo programa Avançar. Os dados correspondem a 1 trilhão e 230 bilhões de reais em investimentos em obras iniciadas desde 1998. O site é fácil de navegar e você pode acessá-lo pela página paineldeobras.planejamento.gov.br. Lá é possível ver a quantidade de obras que estão sendo acompanhadas, o investimento feito e qual o programa do governo que garante os recursos. O cidadão pode conferir se a obra foi cancelada, se ainda está em execução ou se foi concluída e como está a prestação de contas. Também dá para saber a quantidade de obras em cada estado e município. Para o Ministério do Planejamento, essa ferramenta ajuda o governo a ter um acesso unificado às informações que antes estavam em vários sistemas. E para o cidadão, uma forma mais fácil de controlar o andamento das obras que vão beneficiar a comunidade. A transparência e a clareza trazidas pelo painel permitirão ao cidadão e aos meios de comunicação acompanhar, fiscalizar e reivindicar a entrega de obras. O painel fornecerá aos órgãos de controle uma base consolidada de informações facilitando o monitoramento e a fiscalização. O resultado, assim eu espero, será uma gestão mais efetiva da aplicação dos recursos públicos. Para o Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União, o portal facilita o controle de como é gasto o dinheiro público. Sabemos que o caminho do desenvolvimento do país passa pela transparência, então é mais uma ferramenta que é disponibilizada para que o cidadão exerça a sua cidadania, acompanhe os recursos que, por mais que a gente chame de público, nada mais são do que recursos fruto do pagamento dos impostos de cada cidadão. E eu tenho certeza que o caminho que hoje a administração segue de abertura de seus dados, de fornecimento de informações, ele é o caminho correto para que a gente consiga realmente otimizar a aplicação dos escassos recursos que nós temos para a grande gama de atividades que o Estado tem. Belezas naturais que são verdadeiros pontos turísticos. Graças a esse potencial, o Brasil continua se firmando como importante destino para o público internacional. Só em janeiro deste ano, quase 800 milhões de dólares entraram no país por meio do turismo, o maior gasto de visitantes estrangeiros para o mês dos últimos 28 anos. Conhecer as belezas naturais e arquitetônicas do Brasil é o sonho desses turistas alemães que vieram passar duas semanas no país. O roteiro começou pelas cataratas de Foz do Iguaçu, depois passou pelas belezas do Pantanal. De lá, o grupo seguiu para a capital federal, Brasília. Agora é a vez de conhecer a floresta amazônica e, como não podia deixar de ser, encerrar a viagem com as belezas do Rio de Janeiro. Iuta Urban veio pela primeira vez ao país. Ela disse que gostou muito daqui e que escolheu o roteiro porque mostra a diversidade do Brasil. Só em janeiro deste ano, quase 800 milhões de dólares entraram no Brasil por meio do turismo. Foi o maior gasto de visitantes estrangeiros para o mês dos últimos 28 anos. A Argentina é o país que mais envia visitantes ao Brasil. Em seguida, vem os Estados Unidos. Em 2017, mais de 6 milhões e meio de estrangeiros estiveram no Brasil. O governo brasileiro trabalha para que o país receba cerca de 12 milhões de turistas internacionais por ano até 2022. E uma das medidas para que isso ocorra é a liberação do visto eletrônico para visitantes dos Estados Unidos, Canadá e Japão. A iniciativa faz com que todo o processo, desde a solicitação até a liberação do documento, ocorra em 72 horas, de maneira eletrônica. Esses vistos eletrônicos aumentaram em perto de 50% a concessão de vistos até agora, este ano, nos três primeiros meses. Mas tem outras coisas que foram feitas. Nós fizemos a política de salvos abertos, passamos no Senado no ano passado, tirando o limite de voos norte-americanos para o Brasil. Já passou. Vai ser feita a mesma coisa com o país da Europa. Tem uma votação no Congresso, em regime de urgência, que transforma a Embratura em uma poderosa agência de divulgação com muito mais recursos que ela dispõe para fazer mais gente para o Brasil. A abertura do capital das companhias aéreas, para que haja mais competição e voos mais baratos. O setor movimenta também o mercado de trabalho. Um em cada dez empregos no mundo é gerado pelo turismo. No Brasil, a área injeta R$ 520 bilhões por ano na economia e é responsável pelo emprego de 7 milhões de brasileiros. É o caso do Roberto, que há 33 anos trabalha como guia turístico em Brasília. É um mercado importantíssimo, principalmente para os jovens que buscam uma profissão. O setor de serviços, no caso de Brasília, é a atividade principal e o turismo é uma delas. O Ministério do Turismo quer incentivar também as viagens internas e aumentar em 40 milhões o número de brasileiros viajando pelo país. A medida deve gerar mais de 2 milhões de emprego no setor. Uma pesquisa feita pela pasta mostra que nove em cada dez brasileiros pretendem fazer turismo interno neste ano. Foi o que fez a Cristiane, moradora de São Paulo. Para comemorar o aniversário, ela veio conhecer Brasília. Viajar aquele negócio, né? Depois que você pega a gosto, você quer fazer sempre. Às vezes o bolso aqui não ajuda. Mas a gente pretende sim. Voltar para Brasília, eu pretendo daqui uns cinco anos, justamente para ver a diferença. A arrecadação federal para o mês de março atingiu a marca de mais de 105 bilhões de reais. O melhor resultado para o mês nos últimos três anos. O montante inclui valores obtidos com impostos, contribuições e outras receitas. Já no acumulado dos três primeiros meses do ano, a arrecadação registrou um crescimento real, ou seja, acima da inflação, de cerca de 8,5%. E chegou a mais de 366 bilhões de reais. Este é também o melhor resultado para o primeiro trimestre desde 2015. Segundo a Receita Federal, o resultado se deve à recuperação da atividade econômica. A segurança foi tema de uma reunião que aconteceu hoje aqui em Brasília com a presença do ministro Raul Jungmann e representantes do Colégio de Defensores Públicos Federais. No encontro, foi discutida a proposta de um mutirão a ser realizado em todo o país para avaliar a situação de presos provisórios. De acordo com dados do Ministério da Segurança Pública, 40% da população prisional é formada por presos provisórios. A ideia é que os mutirões sejam feitos a partir de informações tiradas do banco de dados dos poderes judiciários estaduais. Cada preso receberia suporte e assistência jurídica individual. E nos casos devidos, as prisões seriam revistas e viabilizadas às concessões de liberdade. Após a reunião, em conversa com a imprensa, o ministro Raul Jungmann criticou os governadores dos estados que, segundo ele, não estão repassando as informações sobre a segurança pública para o governo federal. Jungmann destacou ainda que o prazo limite para o envio dessas informações é dia 23 de maio. Boa parte deles não está enviando as informações sobre a criminalidade, a violência e o sistema carcerário. Sem essas informações, como é que nós podemos atacar o problema? Como é que nós podemos saber aonde o problema se manifesta, em que territórios? Aonde ele é maior? Em que município? Em que estado? Sem essas informações, e por isso o pedido que nós fizemos aos governadores, nós não podemos fazer uma política de segurança, de redução da criminalidade e da violência como o Brasil hoje exige. E então nós dissemos, porque inclusive está na lei, que aqueles que não enviarem essas informações até o dia 23 de maio, nós não vamos mais repassar dinheiro, nós não vamos passar recurso. Nós ficamos por aqui, você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do governo federal. Tchau.